Olha bem como tá, tipo rei, pode pá Eu chorei, eu penei e até pensei em parar A diversidade dessa vida mostra o verdadeiro Vamos resenhar, as gatas vão colar Eu quero ver tremer, o chão é gravão Hoje é open bar e o bicho vai pegar Eu não saio daqui, só não, não tem como Elas gostam de frevo e de moleque doido E se falta alugar a gente leva no colo Se for mina avançada eu já desenrolo Bota fé, sem migué, hoje vai dar pé O pezão já me ligou, no fluxo lotado de mulher Bebida até, curtindo até o dia amanhecer Rolê avançado, chegamos esparrado pra fazer render Mas nem sempre foi assim, pros pivete de chinelo de dedo Já castelaram meu fim, mas quem duela por mim não tem medo Nego te vê no rolê, nem tem ideia do que guerreiro passou Sempre um fora da lei, acima dela predomina meu amor Contra fato, não existe argumento Nós no rádio, espalhando sentimentos Hoje desfruto o rolê, é, antes chegava a pé, é Olha como nós chegamos, me damos Olha bem, como tá, tipo rei, pode pá Eu chorei, eu penei, e até pensei em parar A diversidade dessa vida mostra o verdadeiro Vamos resenhar, as gatas vão colar Eu quero ver tremer, o chão é gravão Hoje é open bar, e o bicho vai pegar Eu não saio daqui, só não, não tem como Elas gostam de frevo e de moleque doido E se falta lugar, a gente leva no colo Se for mina avançada, eu já desenrolo Hoje o frevo tá louco e ela só joga pra eu ver o movimento Taca na cara, dona abusada, doida pra moçar o talento Hoje eu rolei de BM, mas já fui de busão Eu sou malandro que adora O gosto da pendição Se tudo der merda, meu plano deu certo, ó que da hora Encostar no QG, que aqui a gente não tem hora Furioso e o uísque no copo, hoje não falta mais não Panameira chipada e o Naga na bolsa da Louis Vuitton Vai vídeo open bar, só pra estralar Que a gente veio pra desandar, só pra incomodar As mina vai colar, os mano vai colar Que a gente veio pra desandar, só pra incomodar Olha bem como tá, tipo o rei, pode pá Eu chorei, eu penei e até pensei em parar E as diversidades dessa vida mostram o verdadeiro Vamos resenhar, as dona vão colar Eu quero ver tremer no chão É gravão Hoje é open bar, o bicho vai pegar Eu não saio daqui, só não, não tem como Elas gostam do clima e de moleque doido E se falta lugar, a gente leva no colo Se for mina avançada, eu já desenrolo Oh 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 Obrigado.